Dá pra estudar pra ESA e pra ESPSEX ao mesmo tempo? Vou responder isso pra você e te dar algumas dicas pra você que quer fazer isso aí na sua preparação. E antes de mais nada, guerreiro, já deixa o seu like aqui. Se você não tá inscrito, se inscreve no canal, porque aqui tem muito bizu pra você. Você que quer estudar pra ESA e pra ESPSEX, melhor local, aqui no nosso canal tem muitos conteúdos que vão te ajudar a conseguir a sua aprovação. E eu já começo te dizendo que sim, é possível você estudar pra ESA e pra ESPSEX ao mesmo tempo. Aliás, dá pra você estudar pra vários concursos militares ao mesmo tempo. E eu vou te dar uma dica aqui que vai permitir que você faça isso. Agora, é importante que você lembre que os concursos militares têm limites de idade diferentes. Se a gente comparar ESA e ESPSEX, por exemplo, o limite de idade da ESA é maior que o limite da ESPSEX. Então você só pode fazer a ESPSEX até o ano em que você faz 21 anos. Enquanto na ESA, na área geral, você pode fazer a prova até o ano em que você faz 23 anos. Então o limite é dois anos maior no concurso da ESA. E é ainda maior na área de música e na área de saúde, no caso do concurso da ESA. Então é importante que você entenda isso, porque não adianta nada você não ter mais limitidade pra ESPSEX. E aí você vai querer estudar pros dois concursos, não faz sentido. Mas se você quer fazer isso, estudar pra ESA e pra ESPSEX ao mesmo tempo, o que eu recomendo pra você é que você foque somente na ESPSEX. Por quê? Porque tudo aquilo que cai na ESA também cai na ESPSEX. O edital da ESPSEX, pessoal, o que cai na prova da ESPSEX, é bem mais do que aquilo que cai na ESA. Então, se você tá estudando pra ESPSEX, você já tá estudando pra ESA. Você tá estudando pra um concurso, no caso da ESPSEX, que é mais difícil, que a prova é mais difícil, que as questões são mais difíceis do que a ESA. Logicamente, se você tá estudando pra ESPSEX, você já tá estudando pra ESA. E aí o que é que você faz? Na medida em que você for progredindo nos estudos, você faz provas anteriores da ESA, você faz questões de provas anteriores da ESA, né, pra que você consiga conhecer o nível da prova da ESA também. Agora, repito, estudando pra ESPSEX, você já tá estudando pra ESA. E eu lembro pra você que você pode se preparar pra vários concursos militares ao mesmo tempo com o nosso preparatório. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode, por exemplo, estudar pra ESA e pra EAR, a Escola de Especialistas de Aeronáutica, com o nosso combo, tá? Então, no nosso preparatório, você tem vários preparatórios em um só lugar, pagando pelo preço apenas de um curso, tá bom? Você tem, inclusive, o nosso mini curso do zero à aprovação, que vai te ajudar a montar um cronograma de estudos, vai te ajudar a começar a estudar, vai te dar dicas aí sobre as demais etapas de um concurso militar. Afinal de contas, um concurso não é só prova intelectual, não é mesmo? Você tem várias outras etapas também. Então, é possível, sim, estudar pra mais de um concurso militar. Eu até fiz um vídeo, um tempo atrás, falando do porquê que eu sou a favor da gente ter um concurso militar unificado, né? Porque isso iria simplificar. Iria simplificar demais a sua vida como estudante. Você não iria precisar se preocupar com várias provas, você não iria precisar pagar várias taxas de descrição, né? Viajar pra fazer várias provas em outros lugares. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, não sei qual que é a sua opinião. Não sei se você já viu esse vídeo, né? De repente, compartilha aqui nos comentários o que é que você ajudou, mas o fato é que, sim, dá pra você estudar pra ESA e pra ESPCEX. Se você focar somente na ESPCEX, você já tá fazendo isso, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha tirado sua dúvida. Um grande abraço, fica com Deus e não vá embora antes de deixar o like aqui. Fé na missão. Tchau, tchau.